MADRUGADA COM DEUS Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Programa Madrugada com Deus O programa que acompanha todos vocês Nesse conhecimento, nessa busca pelo conhecimento espiritual Seguindo aquelas informações trazidas pelo Cristo Jesus Que é conhecendo as verdades E as verdades é que irão nos libertar de todos os males Quais são os males de nossas vidas? Se não as dificuldades que enfrentamos todos os dias Seja ela de qual origem for A dificuldade são esses males que Jesus nos orientou Que buscando o conhecimento nós iríamos vencer E o programa Madrugada com Deus É um instrumento da espiritualidade Para que você tenha o conhecimento E respectivamente tenha a sua vitória Então no programa de hoje Nós vamos trazer aqui a palavra de Gilberto Rissato Que hoje nos falou muito sobre suicídio Como que um suicida chega ao mundo espiritual E os resultados desse seu ato impensado Vamos falar também sobre as crianças que nascem Com problemas genéticos Com problemas de todas as áreas Então existem muitas pessoas que revoltam-se com Deus Por acreditar que aquele ser inocente Não deveria ter nascido com aquela dificuldade Sem o conhecimento Essa revolta é compreendida Mas depois que você tem o conhecimento Você vai entendendo claramente Que isso é uma bondade de Deus É uma oportunidade que Deus concede aos espíritos Para que vença os seus males Pois o resultado de nossa vida É simplesmente as reações das ações do passado Então nós vamos falar muito sobre isso Convido a você para ficar na sintonia Do programa Madrugada com Deus Sem contar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Que é lido por Paulo de Moraes Numa visão espiritual desses quatro evangelhos Por isso que é chamado de revelação das revelações Fica no programa Madrugada com Deus Que você só tem a ganhar Tá bom? Forte abraço Vamos agora com Gilberto Rissato Eu sou patriota Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu amo meu país Independente de todos esses problemas que nós vivemos Independente da falha Dessas falhas desses últimos anos Da diligência do nosso país Infelizmente Nosso país ficou jogado às traças Mas eu acredito Sempre acreditei no Brasil Sempre acreditei no Brasil Sempre confiarei em Jesus Que vai ajudar-nos no Brasil E nós iremos Com certeza Com certeza nós iremos Superar tudo isso E o Brasil vai vencer É isso que eu acredito Que o Brasil vai vencer E o povo brasileiro Eu sei que nós vamos fazer Muito sacrifício A nossa geração Né Maria de Fátima A nossa geração ainda vai fazer Um sacrifício muito grande Mas Eu acredito que os meus filhos Que já são jovens Tem vinte e poucos anos Já vão conseguir viver Num Brasil melhor E meus netos Os seus netos Essa geração Dessa criançada Que está nascendo Graças a Deus Graças a Deus Tiradentes está reencarnado No Brasil Sim Está reencarnado No Brasil Ajudando a resolver Os problemas aqui do Brasil Graças a Deus Então nós A nossa geração Vai e ainda vai Pegar aí Né Essas migalhas Nós vamos colher migalhas Né Mas os nossos filhos Os nossos netos Esses escolherão Esses escolherão Um Brasil melhor E darão continuidade Para que o Brasil Né Maria Cândida E meu like Viu Muito obrigado Vão colher um Brasil O melhor Eu acredito nisso Eu acredito nisso Porque é isso Que os espíritos Me mostraram Mesmo com toda essa Essa mudança Que vai acontecer Na configuração planetária O Brasil será Como paraíso na Terra O Brasil será o país Que vai acolher Os povos do mundo inteiro Gente Uma coisa Que eu tenho que falar Para todos vocês Toda essa região Do hemisfério sul É o que menos Vai sofrer Com todas essas mudanças Das placas Tectônicas Só que menos Vai sofrer Será que O hemisfério sul Que eu digo Principalmente Por causa dessas questões Armamentistas Nessas guerras nucleares Todas essas Superpotências Estão no hemisfério norte E elas brigam Entre elas Né Brigam entre elas E ficam discutindo Entre elas Para ver quem vai mandar No mundo Né E por causa dessa Essa briga Pelo controle do mundo Nessa briga Capitalista Que eu posso dizer Esse capitalismo Selvagem Aí Da China Dos Estados Unidos Essa ganância Dessa gente São gananciosos Em querer Determem o controle Do mundo Eu mando no mundo E ponto Né Tá errado Né Uma briga De cachorro grande Sabe o que Esses cachorrões Assim Pois é É a briga Desses cachorrões Mas nós estamos Aqui justamente Para Falar Né Que Muitos Muitos comércios Aqui no Brasil Já estão abrindo Né Graças a Deus Né Muitos lugares Muitas cidades Já estão abrindo As portas Né Sempre Né Com aquele Senso De responsabilidade Né Então Se é para a pessoa Botar máscara Não custa Botar máscara Né Vamos colocar Máscara Então é Já que é para você Andar feito zorro Né Vamos Não é para colocar Máscara no olho Né Para colocar Como aqueles Antigos bandidos Do faroeste Né Os bang bang Os caras colocavam Aquele lenço Assim Né Só ficava o zoinho De fora Né Então já que é para andar Feito faroeste Né Vocês Logo as casas espirituais Estarão abertas Estarão todo mundo lá De faroeste Né Atores de faroeste Né Mas tudo bem Né Então agradecemos Né A vocês Pela companhia Pelas vibrações Vocês também Acordaram cedo Né Né Sra. Alexandre de Campinas Bom dia Ao povo aí de Campinas Sra. Alexandre Tudo bem Foi perguntado ali Para que serve o noni Né Veja só O noni Gente Ele é para Desintoxicação Ajuda A quem tem algum problema De vício Porque ele trabalha Principalmente O fígado E O pulmão Ajuda o pulmão E ajuda o cérebro Também A se livrar do vício A gente aproveita A gente aproveita Todas as oportunidades Todo o tempo Que a gente tem Né Nona Maria Célia Todo o tempo Que a gente tem Ele tem que ser útil Né Nós temos que usar bem O nosso tema Ontem eu estava falando Com vocês Sobre a questão do tempo Sobre a questão A lei do uso Vamos falar sobre a lei do uso Por exemplo Se nós temos saúde E a desperdiçamos Por mau uso Né Dos abusos Da nossa vida Você sabe Que nós vamos prestar contas Né E todo o mal Que a gente Cria no nosso corpo Quando a gente morre Pelos exageros Por exemplo Quando a pessoa Fuma demais Quando a pessoa Exagera Nessas coisas Você sabe Que ela vai acabar Nascendo Com problema No pulmão Vai nascer Com bronquite Com asma Algum problema Pulmonar Ela vai ter Às vezes Nasce até Com efisema Já E o Maris Nós iremos A governador Valadares Por que não Por que não Né Um beijo Aí ao povo De Portugal Nossa Olha Eu fico Muito feliz Sabe Com a receptividade Dos portugueses Portugueses E brasileiros De Portugal Né Então veja só É A lei do uso Então pessoal Quando a pessoa Entorna Sabe o que é Entornar Né Quando você Bebe demais Quando você Abusa da bebida E você já Nessa vida Começa a contrair Problemas No fígado Tem muita gente Ah vai descansar Morreu Vai descansar Gente Vou falar uma coisa Para vocês Esse negócio Morrer Descansar Isso é conversa Afiada Para boi dormir Viu É conversa Afiada Para boi dormir Então Não tem isso não Tá Nós vamos Nós vamos Colher Os frutos Da Nossa semeadura Então gente Não abusem disso Então se você Desencar Com problema No fígado Você sabe Que você vai nascer Com problema No fígado Sabe Quando a gente Termina uma vida A gente Dá continuidade Na vida Na próxima vida Sabe Quando você Tem um projeto De vida Você reencarna Para dar continuidade A esse projeto De vida Falei para vocês A história Por exemplo Em Luana Você quer uma camiseta Dessas É só pedir Aqui no templo Nós temos As camisetas Aqui Nós temos Várias cores Vários tamanhos PMG GGG A baby look Para mulher É baby look É então Para mulher Baby look A mulher gosta De roupinha apertadinha O homem já gosta De coisa Roupa mais larga A mulher tem a cintura O homem O homem tem cintura Para frente A cintura do homem Vem aqui No abdômen Bem acinturadinho Tem barriga Tanquinho E barriga Máquina de lavar Cheia Eu nunca tinha ouvido Não tem barriga Tanquinho É o tanquinho Da mulher O homem É a máquina De lavar Tem alguns homens Tem barriga tanquinho Agora o homem Tem máquina de lavar Mas a dos homens Já é uma máquina De lavar Uma lavanderia completa Tem uma que é industrial Máquina de lavar Industrial Tem alguns Que tem máquina De lavar industrial Oh meu Deus Não é? É o quadrado Do Bob Esponja Né? Tica Madre mia Bruxo de cerveja Bruxo de cerveja Então veja só A gente dá continuidade Aos projetos de vida Sendo o que eu falei Para vocês Sobre Santos Dumont Que várias encarnações Desde quando A gente sabe de Ícaro Olha gente Sabe a Ícaro Muita gente fala Que Ícaro É uma lenda Uma coisa assim Que não existiu Aquele maluco Que colou Asas Colocou Penas Foi colando Penas Com cera Tudo Para imitar Um pássaro Para conseguir voar Até o que ele trouxe Aqui O avião Sabe que do avião O que ele vai trazer Para nós O próximo passo Um disco voador Daqui a pouco Aparece um jovem Meio maluco Aí né Falando que vai Construir um disco voador E vai começar A fazer Essas pequenas viagens Ou seja Ele dá continuidade Aquilo que fascina ele Aquilo que empolga ele E a mesma coisa No campo da engenharia No campo da medicina No campo da mediunidade Tudo evolui A gente dá continuidade A evolução Só que para isso A gente tem que corrigir os erros É, ele era Santos Dumont Para quem não sabe Ícaro Ícaro Bartolomeu Gusmão Foi Ícaro Foi Ícaro Santos Dumont Está tudo aí É o mesmo espírito É o mesmo espírito Né Quando Todo esse trabalho Que a gente faz aqui Para ajudar vocês Né A curarem Esses problemas É para justamente Numa próxima encarnação E o Guido Eu respondo sim Do Face No Face Estou vendo aqui Bastante bom dia A Georgia Aline Aline Bom dia Bom dia Respondo ali Vou respondendo também Viu Claro que eu respondo Então A cura Gente Viu Guida A cura Ela vem Justamente Para evitar Que na próxima Encarnação Na nossa próxima Encarnação Nós já não Tenhamos tais Problemas Por isso A gente tem Que correr Tem que correr Para poder Resolver Os problemas Respiratórios Circulatórios Problemas digestivos Problemas cardíacos Sabe por quê? Justamente Para que você Perceba que Seu perispírito Está limpo Né Patrícia Elenir Olha Elenir Eu não sei dizer Quantas vezes Você voltou para a terra Eu sei Que nós temos que voltar Muitas vezes ainda Né Dona Aparecida Entendeu? Olha Eu só quero Eu só peço uma coisa Para vocês Veja só Quando vocês forem Escrever alguma mensagem Uma pergunta Né Guida Você vai de Funchal Portugal Olha só Ele é da madeira Né Dona Guida Guida Câmara Seu bem-vinda Por isso Que a gente insiste Nesse trabalho De cura Cura da alma Para o corpo Ficar saudável E para nós curarmos A nossa alma Nós convidamos vocês A fazerem a prece Então quero Dedicar a vocês Quero que vocês Façam comigo A oração Do amanhecer De São Francisco De Assis Tá bom? Oração do amanhecer Senhor No silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir-te A paz A sabedoria A força Quero hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Prudente Quero ver Além das aparências Teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Não ver Se não o bem Em cada um deles Fecha os meus ouvidos A toda calúnia Guarda a minha língua De toda maldade E que só de bênção Se encha a minha alma Que eu seja Tão bom E tão alegre Que todos aqueles Que se aproximarem De mim Sintam a tua presença Senhor Reveste-me De tua beleza E que no decurso Deste dia Eu te revele A todos Que assim seja Amém Que a vibração Que a vibração Dessa prece Possa envolver A sua alma Que a vibração Dessa prece Possa Fazer com que você Enxergue melhor A sua vida Que assim seja Amém 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 Ela é útil Para a vida Dela Naquele momento Então você pode Até fazer isso Tá bom É só adquirir Aqui conosco É perfeita Para o começo De cada dia A prece A prece Gente É o que É o que Que nos dá Condições De falarmos Com os espíritos De Deus A prece Nos aproxima De Deus Tá Mas É Paulo O mel da colônia É uma delícia É diferente Porque nós cuidamos Lá com muito amor E Como Os nossos pés De frutas Tudo que a gente Plantará Não tem veneno Nós não usamos Pesticidas Então você pode Ter certeza Que o mel Realmente É diferente E sempre será Porque Nós o tratamos Com muito amor Nós respeitamos A natureza Tá Mas concluindo Veja só Quando a gente Fala pra vocês Sobre tratamento De saúde Quando a gente Trabalha aqui Pra ajudar Por exemplo As pessoas Que Que tem Problemas Com vícios Vamos lá Pessoas Que tem Problemas Com vícios Elas Acabam Impregnando Isso No perispírito Então tem Muita gente Por exemplo Que tem Problemas Respiratórios Por causa As vezes Morreram Afogados Desencarnaram Afogados As vezes Desencarnaram Porque foram Enforcados Tá Isso 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 Gera Esses Problemas As vezes As vezes Quando você Nasce Com problema Respiratório A maioria Maioria Dos casos Vem Daí Por que Nosso corpo Ele foi gerado Para ser Perfeito Quando a pessoa Já nasce Com problemas No fígado E Tem Certas Tendências A gostar Muito De bebida Alcoólica Luz Maria Manda Para a colônia Pouso Alegre Luz Maria É a colônia Esperança Fica ali Em Pouso Alegre Gente Tá Né Alessandra Então Isso é Quando você Reencarna Com problema Pulmonar Esse problema Pulmonar Ele foi gerado Por Motivos Da encarnação Anterior Nas encarnações Anteriores Vocês sabem Que até Recentemente Preste atenção Que todas Essas pessoas Trazem em si Mesmas Uma sensibilidade Espiritual Vocês sabem Que Não faz Muito tempo Digo Pode dizer 200 300 anos Que é mais ou menos O período Que muitos de vocês Ficaram no mundo Espiritual Muitas dessas Mulheres Por exemplo No caso Que reencarnam Homens também Mas muitas Mulheres Principalmente Que nascem Com graves Problemas Respiratórios Morreram Enforcadas Na inquisição Na inquisição Muitas Que ficaram Traumatizadas Com isso As mulheres Que naquele tempo Faziam curas Com passe Faziam cura Com as mãos Faziam cura Com as plantas Medicinais Elas eram Tratadas Como bruxas Como bruxas Então muitas Muitas foram Enforcadas Em praça Pública Né Alessandra Verdade Eram enforcadas A inquisição Gente Foi terrível Terrível mesmo Isso foi no mundo Inteiro Gente Não foi só Fábio Foi pior Do que Essa pandemia Porque realmente Era uma caça Às bruxas Caça Às bruxas Tem vários livros Que relatam Isso Vários livros Que relatam Essa guerra Esse mal Que a inquisição Causou No mundo Portugal Na Espanha No Brasil Em todos os lugares Então muitos problemas Vieram dali Outras Outras pessoas Só Porque fumaram Demais Não é Quem tem Essa tendência Quem tem Essa facilidade espiritual É porque Essa sensibilidade Já Começar a ser Desenvolvida É verdade Gente O seu motivo De desencarne É o que faz Com que você Reencarne Com uma sequência Desses problemas Ali Vividos Então dali Surgiram Muitos problemas Desses Desses sensitivos Que estão Reencarnados A quem Houve Quem cometeu Erros Principalmente Homens Tem problemas No fígado Ou que vão Desenvolver Desenvolver No fígado Logo cedo Por causa De bebida Beberam demais Se bebia Demais Antigamente Então Essas são As causas Dos problemas Quando a gente Fala para vocês Cuidarem da alma Cuidarem do espírito Por quê? Todo esse trabalho Que nós estamos Fazendo aqui Por exemplo Aos sábados Às 16 horas Para nós mergulharmos Aqui Nossos arquivos É para justamente Nós vamos mexer Com essas feridas Essas feridas Que fizeram Com que a nós Desencarnássemos Dessa forma A maioria das pessoas Acabaram até Ficando revoltadas Esse estado De revolta Pela forma Com que Naquele tempo A igreja Os punia Por fazer o bem Por curarem as pessoas Por curarem as pessoas Terrível Por isso que a gente Fala para vocês Sobre a disciplina Essa disciplina Veja só Nesse mergulho No nosso subconsciente Esse mergulho No subconsciente Para você Começar a descobrir As causas Dos problemas Todo esse tratamento Que a gente faz As pessoas Para que elas Curem-se dos vícios Gente Vício 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 Gente Não é só Bebida Cigarro Maconha Drogas Não Vício 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 da maledicência A pessoa Reencarna Às vezes Muda Às vezes Com gagueira Tem que tomar cuidado Me perdoe Mas eu tenho que Falar a verdade Não estou criticando Ninguém Não estou metendo Pau a ninguém Não está Não está Não é essa A coisa Mas quem Tem essa Sabe Está sempre Metido em Fofoca Maledicência Está sempre falando Coisas que não Deveria Ou nasce Mudo Ou nasce Com gagueira Ou às vezes Nasce com problemas Sérios na garganta Tá Então tem que vencer Essas coisas Por isso que é melhor A gente Pegar um dia Da semana Para você se dedicar Se dedicar A sua espiritualidade A sua fé Para que você Fique bem Nós não queremos Que vocês Protelem Ou fiquem Postergando Esses problemas Não É para resolver Nessa vida É para resolver Nessa vida Né dona Guilherme Tem como curar Essas bactérias Do intestino Gente Então só para vocês Saberem De onde que surgem Os problemas Tem muita gente Por exemplo Que se engasga Fácil né Desde criança Está sempre engasgando Sempre engasgando Sempre engasgando Veja só É Porque às vezes Desencarnaram Enforcados Foram enforcados Não que se enforcaram Mas Quando você fica preso Sabendo que você Que você Vai ser enforcado A pessoa fica No estado de revolta Como se tivesse Não é Juliana Garcia Suicídio Inconsciente Por maus hábitos É isso aí É suicídio Inconsciente Por maus hábitos Mas é suicídio É suicídio Na verdade Gente A gente sabe O que faz mal Nós sabemos O que faz mal Nós sabemos O que faz mal A gente é que vai Postergando A gente vai Empurrando com a barriga Vai empurrando Vai empurrando Até o momento Até o momento Que a coisa Fica feia demais Não é a madeira Veja através Do telemóvel Não é Gui Lá se fala Telemóvel 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 Lá em Portugal 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 Eles falam assim Portugal 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 Isso aí Nossa pátria mãe Portugal Nossa pátria mãe Nós temos um respeito Muito grande Pela pátria mãe Como pela mãe Tá certo Então Todo tratamento Que nós passamos Não é só Para curar o físico É para curar a alma Por isso que a gente fala A primeira coisa A fazer é prece E a gente sempre Convida vocês A que façam o bem Façam caridade Né Márcia Souza Tem como curar a gagueira Tá Então agora você já sabe A origem disso Por quê A gente reencarna Para corrigir O que está errado E melhorar o que está bom Né Karina Tem problema De bronquite Então vamos resolver Por isso que eu estou falando Para vocês gente Que eu aprendi Com os espíritos Que todos os problemas Físicos Têm cura Porque a origem deles É espiritual É espiritual Então a gente tem que saber disso Tá Para que serve Mediunidade E efeitos físicos Nos dias de hoje Tudo E o Fran Oliveira Mediunidade E efeitos físicos Serve para tudo Tudo Mas tudo Que você puder imaginar Tudo Não só para você Materializar espírito Mas até para você Materializar cura Materializar um órgão Materializar o ectoplasma Para poder Corrigir saúde Os preços de saúde Nós temos Médios Aqui na casa Se desenvolvendo Se preparando Para esses trabalhos E efeitos físicos Por que? Vai chegar o momento Em que eles estiverem Bom Primeiro eles estão fazendo A reforma íntima deles Estão corrigindo O que eles tem de errado E melhorando O que eles tem de bom Vai chegar o momento Que eles estiverem Plenamente Conscientes E responsáveis Nós vamos fazer Sessão com esses médios Por exemplo Chegar uma pessoa Por exemplo Com problema De câncer no pulmão Eles vão Materializar ali O ectoplasma Como se fosse Criar Um pulmão novo Você entendeu? Por isso que é uma Mediunidade difícil Por que? Porque normalmente Os médios de efeitos físicos São pessoas Dificílimas São pessoas De dura serviço São fáceis Não Não são pessoas fáceis Mas o intuito Veja só Por isso Doutor Adolfo Schultz Nós estamos nesse trabalho Gente Há uns Quase uns 15 anos Preparando médiums Médios de efeitos físicos Ao invés de fazer cirurgia Por exemplo Está com câncer no fígado O ectoplasma Vai e vai criar Um fígado novo Câncer na medula Vai materializar Ali os fluidos Na medula E vai Curar as pessoas Entendeu? Aqui ó Primeira coisa Gente Os livros de Kardec Olha aqui esse livro Materializações luminosas Vocês entenderam? Você entendeu agora Fran? Tão importante que é A mediunidade de efeitos físicos Que é uma mediunidade Dificílima de ser praticada Tem um relato uma vez De uma Uma cura Veja só Em que juntou lá O Chico Xavier E o Peixotinho Peixotinho O médium Que fazia esses trabalhos De materialização De espíritos E de outras coisas também De uma criança Veja só Que ela tinha engolido Um prego A criança Sabe quem criança Já viu né Engoliu um prego E não tinha como Remover esse prego Veja só Do pulmão dele O ponto Já estava perfurando O pulmão Ele ia morrer Os médicos Manda esse moleque Para casa Que ele vai morrer Levaram Num centro espírita Levaram E dentro da sessão Lá Veja só O Chico Xavier Falaram Que Doutor Bezerra de Menezes Juntamente com o Peixotinho Iriam operá-los Então o Doutor Bezerra de Menezes Foi E o Peixotinho Sabe o que aconteceu? O Peixotinho E com o Doutor Bezerra de Menezes Desmaterializou O prego De dentro do corpo Do menino E materializou Na mão Do pai Da criança Que foi assistir a reunião Que a mãe não tinha condição De assistir Porque estava abaladíssima Então sabe Tirou né Essa coisa Dentro do pulmão Assim como tem muita gente Que tem projétil né Às vezes as pessoas levam um tiro E os médicos falam Se eu for mexer nesse negócio aí Vai Vai desandar tudo Não é Fran? Então Desmaterializa E materializa É médium Os efeitos físicos Por isso que é importante estudar Por isso que médium Gente A coisa mais difícil Num médium É trabalhar a humildade dele É muito difícil Normalmente A maioria dos médiums Acaba se perdendo Por causa da fama Começou a ficar famoso Nossa senhora Vira uma caca Pelo amor de Deus O médium começou a ter fama E ele não souber lidar com a fama Ele está no vinagre Está no vinagre Viu Itamar Está dizendo que sou um médio doutrinador Mas não sinto nada Mas se você trabalha com doutrinação O seu papel é justamente doutrinar Então se você entrar muito nesse negócio de sentir Você vai deixar de fazer O seu papel de doutrinador Por isso que o Chico Xavier Chegou um momento que o Emmanuel Falou para o Chico Xavier Chico Xavier Deixa esse negócio materializar espírito Com o Peixotinho A sua missão é escrever Pronto O Chico Xavier ouviu O Emmanuel Voltou a escrever os livros Voltou a escrever os livros Isso aconteceu com quem? Com o Zé Rigó Começou a ficar com fama O doutor Fritz falou assim Olha Melhor você ficar na tua aí Entendeu? Em palavras de hoje Fica na tua aí Faz o seu trabalho humildemente aí Para fazer o que tem que fazer E muitos médiums Muitos médiums Se perdem E começam a achar que é estrela Que está famoso Aí começa a querer Se tornar uma pessoa difícil Aí quer andar de carro blindado Aí quer andar com segurança Aqui é isso, aqui é aquilo Ah, tenha minha paciência Jesus andava no meio do povo A referência para os médiums É Jesus, o Cristo Tá? A referência para qualquer médium É Jesus Cristo Tá bom? Só para vocês saberem Por isso que a gente fala para vocês Curarem a alma Todo problema físico É oriundo Do perispírito Tá no perispírito Todo problema físico Está no perispírito Por isso que Se curar a alma O corpo fica curado Não adianta curar o corpo Tem muitas doenças Que voltam Porque não se cura a alma Tem muita gente Por exemplo Que tem câncer Faz a cirurgia Aparentemente Se curou Se curou Aí a pessoa volta Até a vida Que tinha antes Não fez a reforma íntima Isso acaba Fazendo com que o câncer Se manifeste Até mais feroz Mais feroz Né Aline? E os suicidas Como voltam na próxima encarnação? Olha Varia de acordo Com o que ele Desencarnou Né? Quando a pessoa Ela acomete Dependendo Da forma Com que ela Ela Tenha cometido O suicídio Ela vai trazer Todos os danos Do corpo Por exemplo A pessoa que se joga Na frente de um trem Morre estraçalhado Já viu É que vocês Às vezes Não vão visitar Essas casas Espíritas Principalmente Que cuidam De crianças Que nascem Com tais Deformações A maioria São suicidas Nascem Com o corpo Todo quebrado Nascem Com o corpo Com os ossos Muito fracos Às vezes Quando ela precisa Dar um tiro No ouvido Às vezes Nasce surdo E com dores Horríveis Na cabeça Quando a pessoa Quando a pessoa Se enforca Nasce Com problemas terríveis No pulmão No coração A garganta Respiração Quando a pessoa Toma veneno Sabe Antigamente Tomava-se muito veneno Nasce com problemas Sérios Gástricos Já nasce Com problema Em todo aparelho Esofágico Por isso Por isso que Cometer suicídio É um péssimo Negócio Por pior Que seja A vida Aqui Entendeu Ela é muito melhor Do que Para onde O Suicida Vai No vale Dos suicidas Você sabe Que Lá no vale Dos suicidas A pessoa Tem casos Que a pessoa Fica lá Num quarto Totalmente Escuro Porque ela Nem consegue Se ver Tamanha A deformação Que ela Fica Ela não consegue Ficar num quarto Escuro Escuro Por isso que A gente fala Para as pessoas Se você Conhece Alguém Entendeu Que tenha Cometido Suicídio Olha Durante Sua vida Toda Reze Por ele Se você É amigo Se você É amigo Viu Reze Por essa Pessoa A vida Inteira Né Cátia As pessoas Que morrem De overdose É suicídio Sim É suicídio É suicídio Então Se você Conhece Alguém Por exemplo Nós temos amigos Aqui que cometeram Suicídio Já tem anos Nós temos aqui O ponto de força Da casa Que nós sempre Acendemos uma vela De sete dias Para eles Sempre acendemos A vela de sete dias A gente não deixa Apagar A gente está sempre Lendo o nome deles Sabe Na prece Nós estamos Sempre lendo O nome deles Na prece Pela Sabe Por caridade Porque é a única Coisa que vai Trazer conforto A eles Tem um amigo Meu Que ele Se enforcou Que ele se enforcou A última vez Que eu vi Que eu pedi Se possível Trazê-lo Aqui numa reunião Ele estava Com Um Colete Aqui no pescoço Porque ele não conseguia Quebrou o pescoço Ele não conseguia segurar E ele O rava de dor Foi assim Que era uma dor Que ele sentia No corpo inteiro A cabeça dele Parecia que Parecia que ia explodir O Júlio conheceu ele Gilson A gente não fala Certas coisas Para não deixar As pessoas traumatizadas Mas Já que o assunto É esse Viu Viu Juliana Garcês Tem que rezar Por todas as pessoas Gente Que olha Que desencarnam Por overdose Ou seja Qual for Overdose de cigarro Overdose de bebida Overdose de drogas Gente Terrível É terrível 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 Então Por pior que seja A vida Aqui Pior que seja A vida aqui Gente Não desistam De lutar não Ô Gilberto Se alguém te rejeitou Manda Manda empilhar Coquinha Na descida Entendeu E vai cuidar Da sua vida Se alguém não quer você Manda empilhar Coquinha na descida E vai cuidar Da sua vida Essas explicações Explicam O nascimento Dessas crianças Porque tem gente Que fica muito revoltada Inclusive com Deus Como é que Deus permite Uma criança Nascer daquela forma Totalmente deformada Mas essa explicação Fica claro Que isso é bondade De Deus É misericórdia Para poder corrigir Exatamente Correção Corrigir Tá bem Então só Sabe esse negócio De autismo Vocês são médiums Gente São médiums Que se negaram A trabalhar Com a mediunidade Dele Sabe Se prepararam Para serem médiums E agora Reencarnam Já Com essa Com essa missão Então só O autismo Gente Não é um problema É só cuidar É só cuidar Da mediunidade Que vai viver normalmente O suicídio Já vem traçado De forma alguma Ninguém nasce Para cometer suicídio Ninguém Reencarna Para se suicidar Ninguém Suicídio é fuga A pessoa quer fugir De um problema Que ela mesmo criou Tá bom O suicídio é isso Deus não cria Ninguém 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 reencarna Jesus não permitiria Jamais Que alguém reencarnasse Para cometer suicídio Ao contrário Ele permite Que esses Ex-suicidas Reencarnem Para que eles Consigam se corrigir Sabe qual é o problema? Quando Viu Essas pessoas Viu A maioria deles Eles ficam lá Mais de séculos No umbral No umbral Além de Verem o corpo deles Destroçados Com muita dor Muitos não conseguem Ser perdoados Por aqueles Que eles Assassinaram Muitos não conseguem Ser perdoados Então enquanto Ele não conseguia Até o perdão Daqueles espíritos Desencarnados Por causa desses Atentados Ele não consegue Sair do umbral A coisa mais difícil É você conseguir O perdão de alguém Você consegue Perdoar alguém Nessa vida? Fala pra mim De coração Você conseguiu Perdoar uma pessoa Que fez algo mal Pra você? Porque se você Perdoou Você tem que Tratar a pessoa Como se nada Tivesse acontecido Você já fez isso? Isso é o perdão Não adianta você falar Eu perdoei Mas olha Nunca mais A pessoa nem Quero ver Não quero papo Você não perdoou Não perdoou Não houve o perdão E é isso Que faz com que A gente crie Vínculo Com essas pessoas Com essas pessoas Para as próximas Encarnações Gêmeos siameses São aqueles Que não se toleraram Encarnações Passadas Reencarnam colados Um no outro Para ter que ali Conviver um período Juntos Para poder se perdoar Se amar E aprender Dividir o corpo Dividir tudo Que tem ali Entendeu? E somatizar Num só pensamento Numa só Situação Numa só vida Para depois Eles seguirem A vida deles Em paz Eita vida Perdoa Perdoa Você perdoa Para entender Que um depende Do outro Nós dependemos Um dos outros E não estamos Presos Amarrados Como o caso De um siamês É questão De sociedade Para a gente Fazer isso aqui Para a gente Falar com vocês Tem o Arthur ali Que está ali Nos ajudando Tem aqui o Júlio Nos ajudando É uma série De coisas Tem o Rafael Tem toda uma equipe Que nos ajuda Para que o trabalho Flua Então ninguém Faz nada sozinho Então se você Perdão gente É isso E quando a pessoa Não aceita o seu perdão Veja só Começa a fazer caridade Você tem que tratar A pessoa Normalmente Né Valquíria Trate a pessoa Veja só Se você não consegue Se a pessoa Não consegue Te perdoar Trate ela Normalmente Como se nada Tivesse acontecido Mesmo que ela Te xinga Te ofenda Não sei o que Não carregue Em você Esses sentimentos Não carregue Com você Esses sentimentos E se você Não consegue Se perdoar Aí é difícil É muito difícil Você O que você tem que fazer Ocupar O seu tempo Ocupe o tempo Com coisas boas Para você desenvolver Os seus valores Desenvolver Um amor próprio Para que você Perceba a gratidão Das pessoas Em cima de você Aí você vai Ah eu pisei na bola Mas eu também fiz Bastante coisa boa Uma coisa uma vez O Dr. Bezerra de Menezes Falou Que quanto mais O espírito evolui Mais ele faz Uma análise Das encarnações Dele Anteriormente E ele vai Querer resolver Coisas que Aconteceu há Três mil anos Quatro mil anos Cinco mil anos Aí ele vai Falar assim Numa determinada Época Olha eu fiz mal Para o Júlio Lá na antiga Mesopotâmia Então o Júlio Atrasou a evolução Dele Então eu vou ter Que ir lá Vou ajudar ele Eu vou ajudar A gente não Se livra Das pessoas Tá Guarde isso com vocês Pode demorar Séculos Pode demorar Milênios A gente Não se livra Não se livra Das pessoas Né Né Márcia Isso até é uma bondade De Deus A gente não se livra Porque a gente tem Um débito com aquela pessoa E temos que pagar Para poder evoluir A evolução Depende desses pagamentos A gente tem que evoluir Do jeito certo A gente tem que evoluir Com a consciência pesada Chega um determinado momento Que a gente não consegue Por mais Pode ir Você vai E não se sente bem Você vai para um lugar melhor Você não se sente bem Sabe quando a pessoa Ela tem consciência Ela ganha na loteria Ela vai morar Num lugar bonito E todos os amigos dela Estão morando lá Na miséria Ele vai Mas olha Ele não consegue Se sentir bem Porque lá Naquele lugar Simples e humilde Ali estavam os amigos deles A mesma coisa Vê só Em relação A nós Sabe a história De André Luiz André Luiz Gente Né Sandra Então Ele desencarnou com câncer Mas ele era alcoólatra E fumava muito É suicídio É suicídio Infelizmente é Infelizmente Eu tenho que falar para você Que é suicídio Ele sabe Ele sabe Está sendo tratado Está sendo tratado Assim com Muito amor Só que ainda sente Muitos problemas Muitos problemas Ele sente Ele sente Anos Você sabe que Olha só A gente fica No umbral A gente fica No vale do suicídio Vou falar para vocês Nós fazemos uma programação Antes de reencarnarmos De quanto tempo Nós iremos viver Se você programou a vida Para você desencarnar Os 85 anos de idade Mas você cometeu a bobagem Dos 40 anos de idade De repente Você se pega Numa traição Aí você resolve Se matar O tempo Que você deveria Ficar aqui Reencarnado É o tempo Que você vai Ficar lá No vale dos suicidas Entendeu Por isso que a gente Tem que enfrentar Os problemas E descobrir O amor próprio Descobrir O amor próprio Ok Vocês estão aprendendo Por isso que a gente Sabe Toda pessoa Que fala assim Que fuma Aqui A gente fala Gente O remédio é amargo É difícil curar Porque se trata Às vezes De obsessão Por isso que a gente Fala Tem que se fazer Essa desobsessão Mas tem que fazer O acompanhamento espiritual E tem que cuidar Da saúde Se eu sou a favor Da regressão Depende de quem Vai fazer Tem muita gente Que diz Que sabe fazer Regressão Mas só atrapalha A vida alheia Né Sr. Rafael Tem muita gente Que diz Que sabe fazer Regressão Gente Não tem qualquer Preparo Para isso Faz o cursinho De um final De semana Sabe Venham aqui Aprender a fazer Regressão Aí a pessoa Paga lá 200 reais 300 reais Aí a pessoa Sai de lá Com diploma Aí começa Essa história Sabe De Querer fazer Sessão De regressão Para com isso Que besteira Não se metam Com isso Vocês vão Sair destrambelhados Como eu Sabe Essa história Às vezes Por exemplo De Constelação Familiar Gente Para poder Você fazer Um negócio Constelação Familiar Quem vai Coordenar Isso Tem que ser Uma pessoa Muito boa Muito equilibrada Para não Fazer besteira Na vida dos outros Eu conheço Gente Que foi Se meter Com esse negócio De constelação Familiar Piorou A situação Da família Piorou Por quê? Pessoa totalmente Desequilibrada Que estava Querendo fazer Regressão Nos outros Gente Vou falar Uma coisa Para vocês O médico Se ele está Doente Ele pode Para o consultório Medicar? Não O médium Se ele estiver Doente Ele pode Emprestar O corpo Dele Para o espírito Trabalhar? Não Por que Que os Terapeutas Eles têm Que saber Se cuidar Principalmente Essas pessoas Que mexem Com os negócios Constelação Gente Entendeu? Tem que ter Um conhecimento Espiritual Profundo Tem que conhecer Tudo sobre Reencarnação Tem que conhecer Sobre reencarnação Tem que ter Um domínio Muito grande Da reunião Porque você vai Lidar com Encarnados E desencarnados Encarnados E desencarnados Gente Então Eu digo para vocês Que a maioria das pessoas Me perdoem Me perdoem Mas não estão Preparados Para isso Não Vocês estão vendo Como é difícil Nós acessarmos Os arquivos Do nosso subconsciente Você viu Como é Nós estamos fazendo Essa reunião Gente Que nós estamos fazendo Ao sábado Gente É só para a gente Acessar Para você Acessar Os arquivos Do seu subconsciente Estão vendo Como é complicado Como algumas pessoas São apressadas Tem algumas pessoas Ah eu posso fazer Exercício Eu posso fazer Não Não pode Porque tem que ter O acompanhamento espiritual Apometria É a mesma coisa Gente São raríssimas São raríssimas as pessoas Que sabem Fazer apometria Raríssimas as pessoas A maioria faz O cursinho De um dia Dois dias Ou no máximo Uma semana Pronto Vamos fazer apometria E acaba Bagunçando a vida Das pessoas Entendeu Então pessoal Se quiser fazer Curso Gente Faça um curso Só que para você Fazer qualquer curso Desse Onde você vai lidar Com gente Mesmo que você fosse Lidar com bicho Mesmo que você fosse Para cuidar de bicho Gente Você tem que conhecer Profundamente A origem Das coisas Don Carlos Ramirez Falou assim Para mim Fala para todo mundo Conheça A origem Das coisas Busque A origem Das coisas Busque A origem Das coisas Viu Lucilene Terapia De vidas Passadas Entendeu Se a gente Passa por um véu De esquecimento Para poder Reencarnar É porque A nossa Encarnação Não é A flor Que se cheire Então tem Muita gente Só que Quer que acessasse Negócios De vidas Passadas Muita gente Está muito Inflamada Por ego Às vezes Quer saber Se foi Cleópatra Se foi Faraó Se foi Rei Se foi Rainha Mas se foi Um estuprador E se foi Um bandido Se foi Um estelionatário Se foi Daqueles Tiranos Se foi Daqueles Gladiadores Que adorava Cortar a cabeça Das pessoas Como é que você Vai ficar Em saber Por exemplo Que você Cortou A cabeça Do seu filho Que está ali Com problemas Sérios Mentais E aí Isso acontece Muita gente Cortou a cabeça De muita gente Está hoje Como chefe De família Para ajudar Os filhos Que estão Totalmente Destrambelhados Não é Paulo Jackson Foi a rainha De copas Pois é Então gente Você vai se meter Com essas coisas Você tem que conhecer Sobre reencarnação É muito sério Eu não aconselho Sinceramente falando Eu não aconselho É muito melhor A gente Cuidar da vida Presente Vamos cuidar da vida Presente Do que a gente Querer se tornar Um aventureiro Em se meter Com a vida Alheia Sabe esse negócio De bem Intencionado O inferno Está cheio Né Dona Maria Sera De bem Intencionado Gente Bem Intencionado O inferno Está calçado Né gente É muito sério Então tem que tomar Cuidado Eu não sou contra Desde que você Se prepare Para isso Gente Doutor Adolfo Schultz Falou assim Um médium Para ele começar A trabalhar Ele se prepara No mínimo Por três Encarnações Né Vamos comer pastel Né Alessandra Fiz Melhor comer pastel O médium Para ele Começar O trabalho Espiritual Dele Ele se prepara Por três Encarnações Seguidas Você sabe Você Reencarna O tempo Que você Leva Reencarnado Cuidando É o tempo Que você Fica no mundo Espiritual Cuidando Ou seja Se você Está aqui Se você Viveu aqui Oitenta anos Cuidando Sua mediunidade No mínimo Você vai Ficar no mundo Espiritual Mais oitenta Anos Estudando Mediunidade Aí você Reencarna Você Reencarna Você vive Mais sessenta E cinco Anos Aqui Aí você Desencarna Você fica Mais ou menos Mais sessenta E cinco Oitenta Anos No mundo Espiritual Então são Três Encarnações Seguidas 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 A gente tem Que tomar Cuidado Quando as Pessoas Nos induzem A falar Você foi Um homem E você Maltratou Sua família Você Vendeu Seus Filhos O que é Interessante Para você Você vai Ver Dentro Dessas Sessões De regressão Constelação Apometria Não é a pessoa Falar Eu estou Vendo O Júlio Com uma Espada Matando Você Como aconteceu Nessa constelação Familiar Entendeu A pessoa Falou assim Olha Você que é o pai Você matou O filho Entendeu Não pode nem Falar A M Que criou Entendeu Então veja só Olha O perigo Então veja só As coisas Só que você Tem que saber Você vai ver Por isso que você leva Às vezes Semanas Meses Anos Eita vida Véia Né Juliano Então veja só Você vai ver Essas coisas Então só Às vezes as pessoas Vão em sessões Assim A pessoa Não consegue Né Valesca As pessoas Não conseguem Por causa disso Gente A gente demora Tanto lá No mundo espiritual Para poder Reencarnar A gente sabe Passar por um véu De esquecimento Justamente Para quando chegar aqui Por exemplo Você vê o Júlio Você vê ali O Arthur Você vê a Renata Você vê as pessoas Nossa gente Que legal Amigos Amigos Amigo Amigo Agora já pensou Se lembra Que foram inimigos Que estão trabalhando Pela mesma causa Que para poder Se resgatarem Trabalharem juntos Por isso que eu falo Para vocês gente Não Tenham Pressa É importante Que você dê Passos Certos Viu Dara Você vai se curar Você vai se curar Dessa asma É que você engoliu Muito sapo Ainda nessa vida Você engoliu Bastante sapo Sabe Quando a gente tem Muito problema Respiratório São situações Que a gente Se obriga A viver E não aceita Então vocês Vão se curar Com todo esse esclarecimento Que os espíritos Trazem para nós Pode ter certeza Vocês irão se curar De todos os problemas Que vocês tem Digestivos Cardíacos Respiratórios Vocês vão se curar Vocês irão se curar Tá bom? Bom Gilberto Em relação a esse assunto Jesus diz Reconcilia-se Com seus adversários Enquanto na jornada Com ele A jornada É a encarnação Os adversários São aquelas pessoas Que você tem Uma antipatia Você não sabe De onde vem E quanto mais rápido Você se reconciliar Mais rápido Você evolui também Se não Como Gilberto disse Você volta como Marido Mulher Filho Tem muito casal Que diz Eu quero pagar Nessa encarnação Não quero nem mais saber Não quero nunca mais Te encontrar Ferrou Você vai Você me vai falar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Eu tenho ideias suicidas Quem fala esse negócio É porque já cometeu suicídio Está enfrentando Os mesmos problemas Que levou o suicídio No passado Quando você tem Essas ideias de suicidas Ideias suicidas É porque você já fez isso Sofreu o ó do borogodó Sofreu muito Conseguiu Graças a Deus Reencarnar Graças a ajuda De muitos Benfeitores Dentre os quais Maria Santíssima Doutor Bezerra de Menezes O pai A mãe Os irmãos Os avós Sabe Junta tanta gente Para ajudar uma pessoa Às vezes vão Centenas de espíritos Para ajudar uma pessoa Então veja só Essa ideia De suicida Ah, eu sempre venho Que esse pensamento Suicida Por quê? Já aconteceu isso antes Então eu falo para você Viu Josi Prece Não tenha medo De enfrentar os problemas Prece Não tenha medo De trabalhar Não tenha medo De aprender Busque uma casa espiritual Que você confie Para você cuidar Se cuidar Tá bom? Que você vai Ficar Bem Né Rogério? É Fuez Fuez do Iguazul O exemplo Da ajuda espiritual Na vida Dessa pessoa Gilberto Ela está nessa live Será que é por acaso? Não é por acaso Gente Eu não tinha planejado Falar nada disso É verdade Não tinha planejado Falar nada disso Mas Mas Porém Contudo Todavia Entretanto Vocês entenderam Um pouquinho Gente Sobre essas questões De vício Por isso Que a gente fala Para vocês Façam o tratamento Viu Terezinha Tem cura Terezinha Alcoolismo Tem cura Meu Deus Só que O primeiro passo Cuida da Mediunidade Cuida da espiritualidade Proteção espiritual Por isso que eu falo Vá à igreja Vá a uma casa espiritual Se quiser vir aqui Pode vir Para você curar Por exemplo De alcoolismo Alcoolismo A gente fala Cuida do fígado O fígado Gente Ele é o filtro É o quartinho da bagunça Ele que guarda as mágoas Ele é o primeiro órgão A adoecer Quando você tem problema No intestino O fígado Já está doente Quando você descobre Que está com problema No pulmão O seu fígado Já está doente Quando você tem Algum problema De saúde em si O fígado Já está doente Por isso que Todo tratamento Se perceberam Que o chazinho Que a gente recebe Para tomar Ele é amargo Que só Então veja só Então veja só Que nem a Juliana Falava Seu irmão Já tentou Suicidar-se duas vezes Normalmente O suicídio Ele é solitário Ele se sente Rejeitado Pela família Suicídio é isso Quando a pessoa Já tentou Suicídio Porque ele já Ele se sente Ele se sente Rejeitado O que tem que fazer? Abraçá-lo Envolvendo a família Quanto custa Salvar uma alma Gente Não tem preço Não tem preço Salvar uma alma Dedique-se a isso Dedique-se Então veja só Está com problema De alcoolismo Mão de Deus Noni Tá Óleo do coco Aqui ó Cápsula de coco Aqui ó Para tomar Cloreto de magnésio Grão-white Própolis Tem que fazer Com que o sistema Imunológico Da pessoa Reacenda Reacenda gente Quando a pessoa Tem problema Com vício Vício de comer Tem cuidado Emocional Também Tem que tomar Cuidado emocional Quando a pessoa Está com vício De cigarro Prejudica o fígado E prejudica o pulmão Mão de Deus Noni Própolis Alimentação Para os que sabem Que a gente faz De tudo De tudo De tudo Para que vocês Vençam Essas fraquezas Volta lá Julio Volta ali Julio Volta ali Ah meu Deus do céu Volta ali Julio Não dá para voltar Deixa eu ver Até onde Pérola Não Conselho Essa não dá mais Para ver Ele não fez É muito rápido Gente Mas olha só O que vocês O que vocês Vejam só Não souberem Manda as perguntas Está bem Erva para o diabetes Sueli Pode ser o pau-tenente Pedra Almecá E pode ser também O melão de São Caetano Frão Oliveira Taquiagia pode ter a ver Com aproximação de espíritos Desencarnados 100% 100% Tá Dom Carlos Ramírez Falou que ele Só não sabe curar Ele falou que ele Não sabe curar Teimosia Teimosia É um problema Muito sério Né Aí só as encarnações Para poder corrigir Difícil Viu gente Difícil Né Clair Veja só Marido faleceu Dezenove anos Num acidente Com arma de fogo Bom Quando é um acidente A pessoa está bem Não tem problema nenhum Ok Tá bom gente Bactérias no estômago Gente Água prata Coloidal Cobre coloidal Tem que tomar A espinheira santa Tem que tomar Para melhorar Sua digestão Além do noni Tem que tomar o noni Pelo menos por uns Quatro meses Né Valer Se a taurina Está firme Né Para o fígado Gente Olha só Pode ser Alcachofra Dente de leão Então nós temos aqui Um composto Já pronto Gente É só você falar O problema que tem Se você entrar Na nossa loja virtual Ali já nós já temos Os compostos prontos Para o fígado Para o intestino Para a coluna Para dores em geral Ok Nós temos Para os rins Dislexia Gente Dislexia É mediunidade Viu Viu Flávia Dislexia É mediunidade Foi pedido aqui Para falar novamente Sobre ayahuasca Gente Vou falar uma coisa Para vocês Sobre ayahuasca Quando a filha Não quer dormir Sozinha É porque ela Foi abandonada Na outra encarnação Os pais fugiram Quando ela estava Dormindo Trouxe o trauma Então por isso Você tem que fazer Entrar mais Na vida dela Tá Viu Então olha só Para ver esse negócio De ayahuasca Gente Já falei para vocês O seguinte Ayahuasca Ayahuasca Como o Santo Daime Sabe Todos esses Esses alucinógenos Em geral De onde que veio isso Busque a origem Das coisas Viu O Sr. Rafael Prince Tem cápsulas Para o fígado Tem Tem sim Não gosto de coisa amarga Hein Esse o Rafael Hein Não gosto de coisa amarga Né compadre Veja só Ayahuasca Gente Qualquer outra coisa Busque a origem Das coisas Quem que usava isso Os pajés O pajé usa aquilo Todo dia Não Raramente Quando tem algum problema Na aldeia Sabe Que ele vai usar Ayahuasca Porque ele É o médium Lá E a mediunidade dele É trabalhada Desse jeito Não tem nada a ver Com Essas sessões Que as pessoas Resolveram Fazer por aí E ficar dando Chá de ayahuasca Para todo mundo Ficar ali Virando zóio Achando que está Recebendo espírito Gente Loucura Gente É loucura Tá Perdão Por falar isso Tiradentes Já reencarnou Sim Perdão Por falar Eu sei que tem gente Que Vai Nesses lugares Toma Esses negócios Entendeu Tem outras coisas Que o pessoal Toma Eu conheço Amigos meus Que intoxicaram O fígado Tomando essas coisas Levou meses Para se desintoxicar Tá bem? Depois de ter Acompanhado aí As palavras De Gilberto Rissato Falando sobre Diversos temas É abordado Nesse programa Diversos temas Tirando as dúvidas De todas as pessoas Esta é a proposta Dessa casa sagrada É tirar as dúvidas Que impede A própria pessoa De crescer De prosperar De conquistar De mostrar o potencial Que ela tem De fazer brilhar A própria luz Como disse Jesus Faça brilhar A sua luz Então esse programa Tem essa Esse objetivo Como é o objetivo Da casa de Maria Então agora Depois de ter ouvido Muitas lições Tem aprendido muito Eu quero que você Presta atenção Na leitura Dos quatro evangelhos Revelação Da revelação Que foi trazido Por esse espírito Jean-Baptiste Rostan Essa leitura Muito bem feita Por Paulo de Moraes E digo mais A você Se você me permite Uma dica Procura ouvir Dentro de sua casa E até deixar Tocando Dentro do seu lar Pois é a irradiação Do conhecimento Que liberta O ambiente De qualquer Que seja A negatividade Tá bom É uma dica Se você me permitir Que eu te dou Tá bom Então vamos lá Revelação Da revelação Leitura muito bem feita Com Paulo de Moraes Passamos A apresentar Os quatro evangelhos Revelação Da revelação Jean-Baptiste Rostan Narração Paulo de Moraes Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 18 Versículos 18 a 20 Poder de ligar E desligar Dado por Jesus Aos apóstolos Sua presença Onde duas ou três pessoas Se acharem reunidas Em seu nome Jesus prosseguiu Em verdade Vos digo Tudo o que ligardes Sobre a terra Será ligado no céu E tudo o que desligardes Sobre a terra Será desligado no céu Também Também vos digo Também vos digo Que se dois de vós Sobre a terra Concordarem Em pedir Alguma coisa Ser-lhes-á feita Por meu Pai Que está nos céus Pois onde Dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Ali Estarei eu No meio deles Número 228 Já explicamos O que deveis entender Pelo poder de ligar E desligar Que Jesus declarou Terem os seus apóstolos Reportai-vos Ao que já dissemos Os discípulos de Jesus Já eram esclarecidos E ainda o haviam De ser mais Quando lhes fosse dada Toda a luz Nos limites Da missão terrena De cada um Já de si mesmos Elevados Inspirados E guiados Pelos espíritos Superiores Eles se achavam Em condições De julgar Com sabedoria Com acerto Da moralidade Dos sentimentos Dos homens Não sabeis Por exemplo Que Pedro Condenou A Ananias E Safira E esta passagem Encontra-se Narrada Nos atos Dos apóstolos Capítulo 5 Versículos 1º A 10º É que Advertido Misteriosamente Isto é Como médium Audiente Pelos espíritos Superiores Da perfidia Do mesmo Ananias Pedro Se achou Em estado De julgá-lo Com segurança A perspicácia Dos apóstolos Que todos Eram médiums Inspirados Audientes Resultava Da elevação Pessoal Deles E dos avisos Que recebiam De seus guias Espirituais Depois Depois de lhes Havêr declarado Em verdade Vos digo Tudo que ligardes Na terra Será ligado No céu Jesus Não acrescenta Em verdade Também Vos digo Que tudo Que os vossos Descendentes Na sucessão Dos tempos Ligarem Na terra Será Igualmente Ligado No céu E tudo Que desligarem Na terra Será Desligado No céu O mestre Só se dirige Aos apóstolos E não A seus Sucessores Degenerados Abstração Feita Dos cultos Externos Entre os Sucessores Dos apóstolos Judeus E gentios Alguns Ouve Como entre vós Alguns Ainda há Que pela sua Santidade E por suas Faculdades Mediúnicas Com a Assistência E o concurso Dos bons Espíritos De seus Guias Espirituais Podem Colocar-se Em estado De ligar E de desligar No verdadeiro Sentido Destas Palavras Que já Vos mostramos Qual seja Mas Quão Reduzido É o número Desses Os Versículos 19 E 20 Deste Capítulo 18 Da narrativa De Mateus Dizem Em verdade Também Vos digo Que se Dois Dentre Vós Sobre a Terra Concordarem A respeito De qualquer Coisa Que porventura Pedirem Ser-lhes A concedida Por meu Pai Que está Nos céus Porque Que onde Estiverem Dois Ou Três Reunidos Em meu Nome Ali Estou No Meio Deles Ao Proferir Estas Palavras Também Vos Digo Que se Dois Dentre Vós Se Reunirem Na Terra Aquilo Que pedirem Lhe Será Concedido Por meu Pai Que está Nos Céus Jesus Se Dirigia A Homens Piedosos Cujos Pensamentos E aspirações Buscavam O céu Assim Pois Falava Do ponto De vista Das graças Celestes E não Do das Mesquinhas Preocupações Da vossa Humanidade Promete Aos que Se reúnem Em seu Nome Que o que Pedirem Lhe será Concedido Por Deus Já não O tem Desverificado Muitas Vezes Por experiência Própria Mas para Que Deus Escute As preces Que se Lhe Dirigem Preciso É que Sejam Feitas Não Com os Lábios E sim Com um Sentimento Profundo E santo Que aquele Ou aqueles Que pedem O façam Com o ardente Confiança De que serão Ouvidos De que serão Atendidos É preciso Ainda Escusado Nos parece Lembrá-lo Que santo E justo Deve ser O espírito Da súplica Muitos Dirão Temos Pedido Animados De todos Esses Sentimentos E nada Obtivemos Sabeis Por ventura Se era Oportuna A vossa Súplica Sabeis Se o que Pretendíeis Com tanto Afã Não Vos Seria De resultados Desastrosos Sabeis Se o vosso Pai Não vos Atendeu Para a vida Eterna Quando lhe Pedíeis Uma graça Temporal Quanto ao Versículo 20 Deste Capítulo 18 Da narrativa De Mateus Jesus Promete Estar Com aqueles Que se Reunirem Em seu nome Quando Estiverdes Dois Ou Três Reunidos Assim Como Quando For Des Mil O Senhor Virá Até Vós E Seu Ouvido Estará Aberto Aos Vossos Rogos Mas Para que Tal Se Dê É Indispensável Que Estejais Verdadeiramente Reunidos Em seu Nome Isto É Com o Desejo De lhe Seguir A Lei Animados Reciprocamente Do amor A Deus Acima De Tudo E ao Próximo Como A Vós Mesmos Esforçando Vos De modo Sério E Perseverante Por Proceder Com Os Outros Como Quereríeis Que Procedessem Convosco Decididos A Fazer Pelos Outros Material Moral E Intelectualmente O Que Desejariais Vos Fizessem Já Conheceis A Influência Atrativa Que Exercem Os Fluidos Simpáticos Eles São O Laço Que Aproxima Um Do Outro Espíritos Se Não Da Mesma Ordem Pelo Menos Animados Dos Mesmos Sentimentos Dos Mesmos Gostos Dos Mesmos Pendores Tais Fluidos Se Atraem Uns A Os Outros Por Analogia De Espécie De Natureza Estabelecendo As Relações Entre Os Espíritos Quando Pois Obedecendo Ao Mesmo Pensamento Concorrendo Para Uma Mesma Obra Alguns Homens Se Reúnem As Simpatias Que Eles Atraem Se Lhes Vem Grupar Em Torno Assim As Reuniões De Homens Frívolos E Vãos Acorrem Espíritos Vãos E Frívolos Se Portanto Intimamente Unidos Pelo Amor A Deus Vos Reunis Para Obtenção De Suas Graças Se Formais Uma Cadeia Simpática Bastante Sólida Aquele Para Cuja Proteção Apelais Acode Ao Vosso Chamado No Sentido Que Seus Emissários Vos Cercam Vos Banham Nos Eflúvios De Amor Que Implorais Não Deduzais Daí Seja Preciso Que Vos Aglomereis Num Certo Ponto Para Que As Graças Do Senhor Afluam Ah São Tão Raros Os Homens Animados De Bons Sentimentos Do Verdadeiro Sentimento De Amor Que Quando Se Reúnem Ainda Que Em Pequeno Número Há Sempre Entre Eles Tíbios Indiferentes Ou Indignos O Senhor Porém Sabe Contar Suas Ovelhas E Caras Lhe São As Cabeças Fieis Acompanhe No Próximo Programa Mais Um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Tava Tava Falando Com Uma Senhora Que Ela Falou Assim Olha Eu Já Passei Muita Necessidade Da Minha Vida Muita Necessidade Muita Necessidade Hoje Eu Tenho Outras Necessidades Então Veja Só Conforme A gente Vai Aprendendo Nós Vamos Evoluindo A vida Vai Melhorando Só que Vão Surgindo Outras Necessidades E o Márcia Valera Pode Tomar Alecrim Urucum Pode Pode sim Vai ficar um gostinho Meio esquisito Mas não tem problema Tá Dona Cleusa Maria Bernardo Bernardo Né Vilma Penso Muito Porque Tive Tantos Filhos Que Eram Todos Espíritos Compromissados Com Vocês Você Sabe Que Nós Programamos As Nossas Encarnações Inclusive Com a Quantidade De Filhos Que Nós Temos As vezes A gente Pensa Que Somos Nós Que Escolhemos Não Quero Ter Dois Filhos Quero Ter Três Filhos Quando A gente Reencarna A gente Já tem Uma ideia De Quantos Filhos Vamos Ter Às Vezes Nem Todos Os Filhos Ficam Conosco Alguns Vêm E Voltam Logo Em Seguida Para o Mundo Espiritual Mas Vêm Por isso Que A gente Tem Que Ajudá-los A Que Eles Cumpram A Missão Deles De Uma Forma Ou De Outra Porque O Compromisso É Selado Antes Do Reencarne Elis Regina Camilo Sou de Santa Catarina Tem o Caos Da Justiça Nossa A gente Pode Pedir Ajuda A Espíritos Né Elis Acende Uma Vela Amarela Uma Vela Marrom E Uma Vela Violeta E Faça Oração Nossa Senhora Tá E Faça O Pedido O Que A Senhora For Pedir Mas O Caminho É Esse É O Nos Ensinaram Os Baianos Ok Luciana Mica Tudo Bem Luciana Mica Eu não Vi Sua Pergunta Aí Tem Gente Falando Ah Eu Queria Ter Sido Cinco Filhos E Quando Não Queremos Filho Não Queremos Eu Penso O Seguinte Sabe Quando A gente Tem Que Ter Filho A gente Tem Filho Eu Sei Pessoal A Renata Ela Nunca Tomou Anticoncepcional Nunca E Também Eu Nunca Usei Nada Nunca Então Olha só Os Filhos Vêm Quando Eles Têm Que Vir Né Deise Por Isso Eu Não Quero Ter Filho Por Que Por Que A gente Não Quer Ter Filho Você Sabe Que Às Vez A gente Compromete Em Ter Filhos No Mundo Espiritual Justamente Para Resolver Problemas Com Esses Seres Que Vão Reencarnar Conosco Né Maranhas Cinco Filhos Eu Tenho Quatro Queria Ter Cinco Queria Ter Cinco 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 Nossa Como Eu Queria Ter Mais Uma Filha Né Silva Tá Grávida Do Quinto Filho Parabéns Mulher De Sorte Mulher Abençoada Sabe Quando A gente Assume Esses Compromissos A gente Assume Esses Compromissos Reencarnatórios Alguns Alguns Desses Casos São Questões Kármicas Então Traz-se A vibração A gente Traz a vibração Do espírito Que vai Reencarnar Então Às vezes A gente Não quer Ter filho Justamente Por Não Querer Encontrar A pessoa Que Nós Lá no mundo Espiritual Nos comprometemos Como se trata De um processo Kármico Aí A pessoa Às vezes Se nega E chega No mundo Espiritual O espírito Está lá De braço Por que Você não Deixou Eu Nascer Por que E quando Nasce Veja só Às vezes Nasce Com Alguma Coisa Diferente Aí A pessoa Fala Assim Tá vendo Por que Eu não Queria Ter filho Tá vendo Nasceu Deficiente Nasceu Com um Problema Assim Nasceu Então É rebelde Bem que Eu não Queria Ter Sabe O que É isso Processos Reconciliatórios Difíceis Reconciliações Difíceis Por isso Que só Toda Mulher Quando Ela Está Grávida Passa Água Fluidificada No ventre Faça Preste Agradeça Sabe Por que Seu filho Ele vai Nascer Perfeito Do jeito Que ele Escolheu Nascer E se Ele Tem algum Problema Cármico Para Resolver Ele Vai Resolver Justamente Vai Resolver Justamente Essas Questões Do jeito Que ele Escolheu Nascer É maravilhoso Ter filhos É maravilhoso Quem tem Filhos Sabe É muito Gostoso Sempre Quando eu Chego Em casa Quem vai Me Receber É o Enzo É o Enzo Que abre a Porta Para Mim Aí Já Chega Já Me Abraça Pronto Às vezes Fica Abraçado Ele Na Porta Nem Entro Nem Saio Ele Fica Abraçado Ali Faz Saudade Pai Só De Falar Saudade Pai Pronto Já Era Entendeu Não é Érica Não Consigo Também Mas Não Me Revolto Tenho Medo De Ficar Sozinha No Futuro Viu Érica Tudo É Possível Aquele Que Crê Lembre-se Disso Tá Você É De Franca Moro Em Franca 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 Tudo É Possível Aquele Gente Eu Acredito Nisso Tudo É Possível Aquele Que Crê Sabe As Mulheres Que Querem Ser Mãe Faz Uma Prece A Nossa Senhora Mantenha Uma Vera Azul Clara Acesa E Pede O Que Está No Seu Compromisso O Que Está No Seu Compromisso Você Vai Ter Só Posso Dar Uma Dica Para Vocês Posso Dar Uma Dica Atenção Mulheres Posso Dar Uma Dica Para Vocês Saberem Uma Coisa Olha Aqui Vocês Olhem Aqui Assim Aqui Assim Tem Alguns Risquinhos Cada Um Desses Risquinhos Ele É A Quantidade De Filhos Que Você Vai Ter Quantos Quantos Aqui Olha o Júlio Um Filho Entendeu Viu Aqui Está Nas Duas Mãos Para Você Não Se Perder Está Nas Duas Mãos Só Olhar Aqui Do Ladinho Tem Aqui Os Risquinhos Aqui Né Márcia Valéria É Isso Gente Meus Risquinhos Não Dizem Não Condizem Calma Paula Já Calma Você Não Sabe Na Sua Mão Só Tem Um Valéria Então Gente É Mais Uma Coisa Vocês Aprenderam Rosângela Teve Três Filhos Legal Sabe Você Sempre Sente A Mãe Principalmente Sempre Sente Tem Que Ter Mais Sempre Sente Tem Que Ter Mais Às 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 Soma Uma Mão Com A Outra Tudo Isso Né Alcimar Quatro Tatiana Miranda Dois Felipe Alvarez Três Linhas Seu Felipe Ei Seu Felipe Viu Eliane Calma Às Vezes Esses Filhos Chegam Depois É Tá Bom Renata Vieira 37 Apesar Da pílula Anticoncepcional Um Filho Então É Só Gente É Só Vocês Acreditarem Você Já Tá Com 52 Anos Rosângela Não Quer dizer Nada Não Viu Sabe Que a mulher Pode ter Filho Gente Enquanto Ela Estiver Viva Na Índia Uma senhora Com 70 E tantos Anos Foi mãe De Tris Gêmeos Gente Eu tenho Um exemplo Na minha Família Uma tia De 53 Anos Ela Começou A tomar Remédio Porque o médico Disse que ela Tava com Um tumor No No Tomor Na barriga Começou a tomar Foi a minha Tumor cresceu Cresceu E nasceu Verdade Ela com vergonha Imagina No nordeste Lá no interior Ficou com vergonha Tava grávida Tava grávida Mas gente Vou falar uma coisa Para você Depois de 50 anos Já das mulheradas Não tem relação Sexual com seus maridos Não É normal Gente É eu Bom gente É isso Tá bom Então só Eu só falo Para vocês É o seguinte Existe um vínculo Espiritual Tá E Deolinda 62 anos Calma Dona Deolinda É Veja só É que às vezes Vocês estão Não estão sabendo Enxergar direitinho Tá Mas depois Com mais tempo A gente mostra Inclusive Se vocês Se quiser Aprender Quiromancia Quiromancia É a leitura Das mãos Quiromancia Através dessa leitura Você consegue saber Tudo 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 Que você quiser Sobre a sua vida Tá Não é a Juliana Garcês Filho Acho que só na próxima Reencarnação Então gente Valkyria Fernanda Esse negócio de marido Deixa pra lá Olha o seu Olha o seu Felipe Solteiro Politano Não é seu Felipe Mas seu Felipe É novo Rapaz Novo Tá começando A viver Agora Se eu Posso Ensinar Quiromancia É A gente Tem curso Aqui de Quiromancia Tá Tá bom Tá certo Gente Vamos lá Sara engravidou Né Sandrinha Lembrou bem Ó Sara Tade Sozinha 40 anos Lu Rondina Dom Carlos Amílio Vai ler Cartas Novamente Vai Não sei Quando Mas vai Ele falou Que vai Então ele vai Tá bom Bom gente Mas vamos lá Reencarnação Reencarnação É isso Gente Então Olha só Por Mais difícil Que esteja Sua vida Quando suas Mulheres Homens Que os homens Também engravidam Quando a mulher Engravida O homem Também Engravida O homem Tem que participar Da vida Da mulher No período Da gestação Tem que participar Da vida Da mulher É muito Bom isso Isso é muito Bom Então deixa O espírito Vir Deixa O espírito Vir Deixa ele Reencarnar Deixa ele Reencarnar Eu Achei Que eu não Ia ser pai Aliás Eu achei Que nem Ia casar Quando eu era Jovem Eu achei Que eu achava Que nem Iria Me casar Eu achei Que não ia ter Ninguém Nem ia conseguir Namorar Ninguém Mas Tudo Deu Certo Tudo Deu Certo Né Se o Roberto Baesso E o Simone Maria Engravidou Mas Perdeu Mas Não se Preocupa Não Tá Vamos lá Vamos Vamos retomar Aqui a nossa A nossa Conversa Né O Edneuza Gilberto Doente Disseram Que é Feitiço O Edneuza Quem disse Pra você Que é Feitiço Quem disse Pra você Que é Feitiço Sabe Gente Quando a gente Tá mal Nem Tudo Gente É Feitiço Né Mônica Você já Reencarnou Mônica Já Está Reencarnada Não Tá Escrevendo Aí Gente Toma Cuidado Quando as Pessoas Falam Pra vocês Quando acontece Qualquer Coisa Na tua Vida As Pessoas Falam Que é Feitiço Normalmente Querem Tirar Dinheiro De Você Vá Trás Disso Não Tá Qual É O Problema Que Você Tem Procure Soluções Qual é A causa Do Problema Todo Problema Tem Que Ter Uma Causa Problema Ele Não Cai De Paraquedas Na Sua Vida Não Ele Tem Uma Causa Qual é A dificuldade Que Que Está Tendo Na Tua Vida Qual O Problema De Saúde Que Está Tendo Na Tua Vida Então O O Tem Que Fazer Qual O Problema Vá Atrás Da Cura Agora Se Você For Atrás De Feitiço Você Está Sujeito A Orientações Erradas De Pessoas Que Vão Brincar Com A Sua Fé Vão Tirar Dinheiro De Você Vão Mandar Você Do Bolso Gente Eu Falar Uma Coisa Infelizmente Infelizmente Tem Tem Muita Gente Que Diz Que É Médio Que Vê Coisas Que Vê Espírito Que Vê Isso Que Vê Aquilo E Não Vê Nada Está Vendo Só Seu Bolso E Está Vendo Uma Pessoa Fragilizada Que Vai Tentar Vai Tentar Tirar Dinheiro De Você De 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 Outro Então Quando Se Atribui Se Atribui Muita Coisa Fizeram Alguma Coisa Não Fizeram Quem Fez Dá Nome Endereço Que Eu Vou Saber Se Fez Ah Foi Um Homem Foi Uma Mulher Ah Foi Um Homem Assim Um Homem Assado Gente O que Mais Tem Homem Assim O Homem Assado Mulher Assim Mulher Assado Ah Foi Seu Ex Não Foi Você Já Me Separei Pronto Já Deu Um Argumento Já Deu Seu Ex A Sua Ex Tem Muitos Casos Que A Ex Ou Ex Mas Não Está Nem Aí Com Você Já Está Em Outra Aí Vai A Sua Vida Não Está Dando Certo Porque Você Se Separou Errado Porque Você Aprontou Você Apronta Separa Aí A Outra Que Sofreu Nas Suas Mãos Ela Ou Ele Está Seguindo A Vida A Sua Vida Vai Está Indo Por Vinagre Aí Você Começa A Procurar Ajuda Cai Nessas Ciladas Todas O Seu Ex Está Fazendo Magia Para Você A Sua Ex Está Fazendo Isso Para Você Nossa Mas Quantas Vezes Ela Foi Em Algum Lugar Quando Vocês Estavam Juntos Normalmente As Pessoas Têm Medo Normalmente As Pessoas Têm Medo De Procurar Esse Tipo De Ajuda E Quando Começa Esse Negócio Tem Que Fazer Aquilo Eu Falo Para Vocês Tem Que Fazer Prece Tem Que Fazer Prece Eu Disse Dersaia Barbosa Está Mentirando Há 20 Dias Você Está Com Hemorragia Não é Mentiração Isso É Hemorragia Você Precisa De Água Muita Água Né Júlio É que eu comi um caquinho gente Ele estava meio verde Eu comi um caquinho agora Ele estava meio amarrento Sabe Já comi um caquinho amarrento O que eu comi estava meio amarrento Marrento Marrento Sabe Quando ele marra Aguela Então Então vai dizer Para você Tomar água Cobricoloidal Pode tomar Quatro vezes por dia Aquele copinho de café Dá para cortar Essa infecção E toma Unha de gato Ok Seu Olhudo Né Marcia Valéria Pois é Mas o caquinho Estava gostoso Só estava um pouquinho Marrento Ei Rosana Amaral Você tem um pé de caqui Aí na sua casa Você mora onde? Já vai ele falar Tá bom? Então olha só Toma cuidado gente Para vocês Não ficarem Não ficarem Jogando fora Oi Sr. Gilberto Sr. Gilberto Rodrigues Tudo bem meu amigo? Quanto tempo? É verdade Está sumido Está sumido cara? Está viajando por aí? Só tomem cuidado Com isso Sabe Quando A sua vida Se for fruto de magia Você vai saber Que você vai sentir O seu corpo Se desgastando Você vai se sentir Vampirizado Você vai perder A concentração Você vai começar A ficar em depressão Aí sim Aí se chama Algumas Algumas influências Espirituais Mas a melhor defesa A melhor defesa Para isso gente É a prece Sempre quando vocês Se sentirem assim gente Recorram primeiramente A prece Segundamente A prece Terceiramente A prece É assim que tem que Resolver Para vocês Tem que aprender A se cuidar Tem que aprender A se cuidar Ei Marcia Estou querendo só dinheiro Sem trabalhar Que isso Marcia Não Dinheiro sem trabalhar Não rende Dinheiro sem trabalhar Não prospera O melhor dinheiro É aquele que você Trabalha E aprende A investir Aprende a investir Nos negócios Aprende a investir Naquilo que vai trazer Retorno Ok Viu Dirceia Já falei isso Para você Agora você não escreve Mais não Aqui a vela De abre caminhos Ela é azul Com verde Azul com verde Essa vela Está vendo Azul e verde Essa de abre caminhos Culpa do Júlio Olha lá Júlio Ô Patrícia De você Patrícia Solange Duarte Qual é a diferença De prece Reza e orar Nenhuma São apenas Expressões diferentes Para a mesma coisa Tá Ô Tati Por que você não arruma Namorado Porque não está na hora Sabe Eu sempre falo Para as mulheres As mulheres Tem que estar sempre Muito lindas A mulher tem que Sempre investir nela Sempre 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 Sabe Tem que se arrumar Tem que estudar Para não cair na mão Sabe De muito homem safado Que vê uma mulher Bonita E quer se aproveitar Sexualmente dela Tá Faz isso aí Sabe aquele perfume De esmeralda Usa o perfume Da sangue na esmeralda Você vai começar A namorar Depois de maio Junho Por aí Você vai arrumar Alguém bom Você tem Todo esse tempo Para você se preparar Patrícia Santos Eu sou linda E me arruma Isso aí Tem que se arrumar Mesmo Né Valquíria Tem que Gente Gente Eu vou falar uma coisa Mulheres Não se arrumem Apenas para arrumar Para conseguir namorado Continuem Depois que você namorou Casou Continue Desse jeito Hélia Xabriol Quero marido rico Eu não aconselho Não aconselho Esse Você está pedindo errado Está pedindo errado Peça uma pessoa Fiel Amiga Verdadeira Porque nem sempre Se você pedir Riqueza Você pode arrumar Um homem rico Ele vai te dar dinheiro Mas você não vai ser Feliz Eu sempre falo Dinheiro Compra coisas Dinheiro Não compra felicidade Patrícia Rose Pessoal Precisa exercer A paciência Porque está tudo Conturbado Sem correio O whatsapp Fica carregado E os recursos humanos São restritos Não é mesmo É isso aí Patrícia Rose Muito bem Rosa Dá para fazer Pedido para Portugal Rosa Dá Só que Alguns produtos Por exemplo A gente não consegue Mandar Infelizmente Por causa dessas barreiras Alfandegárias A gente não consegue mandar Em Lisseca Cruz Sueli Zebulon Sueli Não consigo ter namorado Então você primeiro Agradece a Deus O duro é quando você Arruma um namorado Que é só encrenca Tá E nenhuma mulher Deve Implorar Deve Implorar Para Ter alguém Não Sabe Eu sempre falo Para vocês Viu Mulheres Fiquem sempre Bonitas Sempre Sabe Fiquem sempre Bonitas É o que vocês Tem que fazer Se cuidem A mulher Gente A mulher É o ponto De sustentação De uma casa Os homens Também Sabe Os homens Também Tem que se cuidar Tem alguns homens Que fica muito relaxado Barrigão de fora Bebedor de cerveja Não quer saber Ah lá Giovanni Adoro beber cerveja Será que é alguma obsessão? Não gente Você só não pode Querer beber Todas as cervejas Do mundo Não dá Então isso A mulher Tem que ser bonita Por fora E por dentro Vamos ficar de pijama As mulheres Ou Alessandra Não é assim Depende do pijama Aí pode É verdade Gente A mulher É o Ser mais importante Do planeta Terra Você sabe Jaqueline Colasso Tive uma desilusão amorosa Agora estou bem Comigo mesmo Aprendi a me amar Muito bem Jaqueline Só que não se fecha Pro amor não Não é porque Um qualquer Entendeu Não foi legal Contigo Que você não vai Encontrar Pessoas legais Contigo Lógico que você vai Flávia Moreira Boa tarde Meu marido tem reclamado Constantemente De dor Na região Do terceiro olho Olha Pega um olhinho De mirra Ou de calêndula Ou de verbena Ou de verbena E passa Vai passando Aqui Passa No terceiro olho Fala Para ele Cuidar Cuidar Da circulação Dele Tá bom Fala para cuidar Da circulação Dele Valquíria Fernandes Meu marido Bebia todas As cervejas Do mundo Olha gente Isso é ruim Isto é ruim O Diego Nicolai Não esquece O meu anel Diego Nicolai Anota o nome dele Por favor Diego Nicolai É Diego Nicolai Você passou Por Whatsapp Né Diego Viu gente Os anéis Quem quiser o anel De Atlantis Pedido é pelo Whatsapp Tá Assim como os nomes Para a cerimônia Do algodão É pelo site Tá Cerimônia do algodão No nosso site Tá lá Tá tudo bem organizadinho Para você não ter problema Ok Isabel de Fátima Tenho mediunidade Já me falaram Que eu sou uma xamã Não Você não é xamã Tá Xamã Vê só Quem São os índios Que reencarnam Lá nos Estados Unidos Os siuques Os navajos Os comanches Ok Esses são Esses são xamãs Né São índios lá Norte-americanos Tá bom Você pode Ter sido Então Vê só Reencarnado lá Como xamã Então uma coisa Que as vezes As pessoas falam Ah você é xamã Não Você não é mais xamã Você é xamã Júlio Eu não O que você é? Eu sou sergipano brasileiro Sergipano brasileiro Entendeu? Então só Tem que tomar cuidado Com essas informações Tá bom? Que vocês Para vocês Não terem Problemas Sabe de enganar Você tem mediunidade Você tem mediunidade? Tem 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 mediunidade Então eu aconselho Que você leia Primeiro o livro Dos espíritos O livro dos médiuns Sempre Esse é um livro Todo mundo deve ter Todo mundo deve ter E você pode ler O despertar da consciência E Ramatiz Tá ok? Regina Benedetti Não quero mais Ninguém Tenho 65 anos Estou muito bem sozinha Tá bom? Se você está bem contigo Isso é que é importante Isso é importante Tá bom? Marli Prado Cruz Boa tarde Meu esposo está com esôfago queimado Ele tem úlcera no estômago Marli Você fala para ele Tomar espinheira santa com melissa Além do noni Além das águas Prata, cobre, ouro, coloidal Eu falo sempre para vocês terem Na casa de vocês Porque olha só Nós estamos falando para vocês Que nós vamos enfrentar As extremidades Do clima Então nós estamos fazendo de tudo Para que vocês fortaleçam O pulmão de vocês Fortaleçam o pulmão Porque esse negócio gente Sabe dessas gripes todas Isso só vai piorar O que vai valer É a sua imunidade Mas se você não fizer nada Para melhorar a sua imunidade Aí você Corre o risco de pegar Essa covid Você pode o risco de pegar Influenza Essas gripes todas Que estão no ar É só vocês cuidarem Gente, da imunidade O Eric Para que serve o anel de Atlantis Olha só No nosso site Nós temos toda a explicação Da origem do anel de Atlantis Tá Aí vê só Você Quem indica O dedo que cada um vai usar É um espírito amigo nosso aqui Dom Carlos Ramires Porque cada um dos dedos Ele está ligado A uma parte do nosso corpo E energeticamente A um dos planetas Aqui próximos a nós Ok E dos nossos compromissos espirituais Também Também Tá bom Ele é em prata e ouro Tá Ouro é caro Por quê? Porque é ouro mesmo O grama do ouro Está mais de 280 reais Gente É caro para dedéu Georgia Tudo bem Georgia Você não fala comigo? Hein criatura? Mas qual o problema Criatura? Viu Jaqueline? Você já vai encontrar sim Abra seu coração Mulher Elizabeth Você tem medo De mediunidade? Elizabeth Você não tem que ter medo De mediunidade Você tem que conhecer Mediunidade Pessoal Quando a gente fala Para vocês estudarem Sobre mediunidade Isso não quer dizer Que vocês É Isso não quer dizer Que vocês vão começar A receber espírito Não gente Não é nada Gente Não tem nada a ver É como você fazer Um curso Para você saber Como é que é Se você precisa saber Sobre essas coisas E não ter medo Sofrer as influências E não saber o que fazer Tá O fato de você estudar Não significa Que você vai começar A atrair espírito Não Você apenas Vai se entender melhor Só isso Né Esther? Afinal de contas Ela também é um espírito Né? Todos nós somos Né? Né Dona Terezinha Amanhã leva o bolo Para nós Pai Que tentação Terezinha Obrigado Obrigado Agradecemos Falar sobre rapé Gente Olha só Rapé Ayahuasca Todas essas coisas Gente Faz muito mal Para o fígado Onde se Onde se vocês Aprenderam a utilizar Isso aí? Onde se usa rapé Onde se usa Ayahuasca Onde se usa isso? Não é na aldeia Busque a origem Das coisas Gente Vocês tem que buscar A origem das coisas Isso Veja só Prejudica A memória Prejudica O sistema nervoso Vai causando Intolerância Você vai ficando Intolerante A tudo E fica difícil Para você Até conseguir Formatar frases Com o tempo Essa questão Do rapé Você tem que Desintoxicar O fígado Então nós recomendamos Você beba uma água boa Toma um noni Água prata Cobre Ouro coloidal Composto do fígado Para que você Fique bem Juvenil Sué Com milho verde É sorte Prosperidade E oportunidade Fran Oliveira Estou com raiva Perturbação mental Ô Fran Prece criatura Olha só Quando você estiver assim Quando você estiver Com muita raiva Você não sabe De onde vem Você tem um pressentimento Que é espiritual Veja só Coloca a mão aqui Nesse ponto E coloca outra mão Aqui atrás E faz uma prece Gente Essa aqui Para você fechar O canal da comunicação Do sistema nervoso Isso aqui Para você Impedir Que qualquer vibração Penetre Pelo terceiro ouro Só você fechar Impede Gente Você se acalma Além do que Você pode tomar Você pode tomar A cavalinha Você pode tomar Melissa Que isso tudo vai fazer Te acalmar Tá bem? Como é que chega Uma pessoa Com Alzheimer No mundo espiritual? Como chega Uma pessoa Que tem Alzheimer No mundo espiritual? Olha Do jeito que ela desencarna Ela chega lá Ela não sabe Onde está Ela não sabe Quem ela é Ela não sabe Não vai reconhecer As pessoas Só que ela vai Se sentir acolhida Normalmente A pessoa acorda Num leito hospitalar Amparado Por ótimos Enfermeiros E enfermeiras E os médicos Com a aplicação De passes Eles vão aplicar O tratamento Lá é esse Água fluidificada E passe A pessoa Com o tempo Ela vai Recuperar Toda a memória Sabe? A questão de dias Às vezes Algumas semanas Ela recupera Toda a memória O que faz Para não ter Alzheimer Seja feliz? O Alzheimer Gente Olha só Ele é provocado Pelas pessoas Que são infelizes Com a vida Que tem Desde sempre Nunca estão Satisfeitas Com nada Mesmo quando Se relacionam Com alguém O alguém Sufoca A vida Da pessoa Sabe? Quando a pessoa Se casa Só que Mesmo assim Ela não Continua Tendo vida A outra Pessoa Ela impede De desenvolver O companheiro A companheira De desenvolver A vida dela Então a pessoa Vai se sentindo Inútil Onde a pessoa Prefere Esquecer Tudo Essa é a Verdadeira Causa Do Alzheimer É infelicidade Com a vida E com as pessoas Com quem viveu Às vezes É infeliz Com o marido Às vezes Infeliz Com a mulher Às vezes Foi infeliz Está sendo infeliz Com a família Está se sentindo Rejeitado E sabe o que Que deve fazer Para evitar Isso daí? Primeira coisa Ser feliz E bem resolvido Com a vida Tem que estar Bem resolvido Com a vida Mas o que ajuda É o alecrim Água de alecrim Olha como é Que faz água de alecrim Olha aqui Está vendo Como é que faz Água de alecrim O pessoal está vendo A minha blusa Ali Eu vim com a blusa Errada hoje Verde Verde O alecrim é verde Pronto Olha aí Olha como é Que faz água de alecrim Aí em Portugal Aí portugueses Meus amigos portugueses Água de alecrim É só botar Um galho de alecrim Num jarro d'água Pronto E vai bebendo Essa água Está bem Meus amigos portugueses Aí vocês Não terão Problema com Alzheimer Mas olha Abra a boca E reclama Quando você vai engolindo Demais As mágoas Você vai impedindo O seu cérebro De se desenvolver Água de alecrim Ok Água de alecrim Outra coisa Que é bom Isso aqui Chama-se Azul de metileno Só que Azul de metileno Ele deixa A sua boca azul Então é melhor Você usar ele à noite Porque se você Sair na rua Com a boca azul Você já viu Isso aqui também é bom Gente Sabe para quem Sabe para quem tem Áfita Para quem tem Áfita Gente Tá bom É uma gotinha Então olha só A hora que você For dormir A hora que você For dormir Você bebe Você põe Uma gotinha Aqui Debaixo da língua Tá Se vocês lerem Os livros De Kardec Os livros Dos médios O livro Dos espíritos Ele fala Sobre mediunidade E efeitos físicos E esse livro Aqui Tem muitas fotos Aqui De materializações De espíritos De espíritos E é possível Materializar órgãos Né dona Rossana Marquesato Tá O intuito é isso Gente Então pessoal Vocês são médiums Por isso que a gente Fala sobre disciplina Sobre verdade A gente fala Justamente sobre isso Pra quê? Como vocês reencarnaram E vocês estão Tendo a paciência De nos acompanhar Nesse trabalho É porque Há um compromisso A ser desenvolvido Há esse compromisso A ser desenvolvido Né Luciana? E vocês vão conseguir Ajudar muita gente Desenvolvendo Se vocês fizerem isso Estudarem Se prepararem Com humildade O mais difícil De preparar o médium É justamente Na humildade dele Normalmente O que pega Na vida do médium É vaidade É orgulho A inteligência Às vezes o médium Não sabe trabalhar Com a própria inteligência Que ele tem Não gosta De trabalhar Com a própria É difícil Pra ele Lidar com a inteligência Ele não gosta De trabalhar Outras coisas Porque o próprio cérebro Começa a questionar As coisas Que é pra ele sentir Então às vezes Por isso que demora Muitas encarnações Pra poder se preparar O médium É muito difícil Preparar o médium Justamente por causa disso Tá? Cláudia Rosane Martins Ok, gente? Vamos ver aí Júlio Dá uma segurada Hein Marisa Lascou Não inteligente Gente A gente tem que Ter a inteligência Da alma Thaís Moser Seu filho Tá confuso Em qual religião Seguir Olha Fala pra ele Conhecer As crenças As doutrinas Religiosas As doutrinas Não as igrejas Doutrinas Aquela que mais Vai completar Fala pra ele estudar Fala pra ele estudar As obras de Ramatiz Tá? Achou? Veja Vou mostrar pra vocês É a língua A língua Tá vendo? A ponta da língua A gente detecta O sabor doce Ponto e laterais Salgado Pra gente poder Cuidar da nossa saúde Da imunidade São coisas que vocês Precisam aprender E quando a gente Vê só Quando a gente Não sabe dessas coisas Quando as pessoas Não mastigam direito 90% dos problemas De saúde Que a gente tem É porque a gente Engole a comida E quando você Tá mastigando A língua Ela está detectando Os sabores De tudo que você coloca Aquela textura Temperatura Se é amargo Se é azido Se é salgado Se é doce Isso em relação A saúde Vocês precisam Saber disso Por isso Que tem Que Mastigar a comida Eu sabe Nós estávamos falando Sobre saúde Naquela hora Sabe Pra vocês Saberem Ok Dalene Martins Ou Dalene Martins Toma o Rivotril Ah meu Deus do céu Você está no vinagre Ou Dalene Você não está no vinagre Mulher Sabe Se você começar A cuidar direitinho Da sua mediunidade Não sabe Não com o propósito De receber espírito Tira isso da cabeça Se alguém falar isso Para você Sabe São pessoas que não sabem Não te conhecem Não sabem quem você é Mas você estudar Sabe Leia os livros De Ramatiz Começa a ler E também pegue os livros De Luiz Sérgio De Vori Ok Começa a tomar água Cobre coloidal Principalmente A cobre coloidal Você toma Quatro vezes ao dia Que ela vai te ajudar A resolver Esses problemas psíquicos Do sistema nervoso Que você tem Só isso Tá bom Seu Antônio Almeida Como fazer Para pedir um conselho De Viseu Portugal Ô meu amigo É só escrever aí Né Dona Rosana Então A nossa inteligência Como a gente sabe Muita coisa materialmente A gente faz Comparações Materiais Das coisas Que são espirituais E isso Atrapalha Todos nós A encontrarmos O nosso caminho A nossa sensibilidade Tá Bem Agora Só tenho que Me despedir De vocês Foi muito bom Estar aqui Acompanhando Essa Propagação Do conhecimento Que vem Lá de cima Lá da espiritualidade Vem lá de cima Olha quanta riqueza Olha quanto Nós temos ainda A aprender Não é Tem uma frase Que diz Quanto mais sei Mais sei Que ainda nada sei E é uma frase Corretíssima Quanto mais a gente Aprende Mais percebemos Que temos muito Muito mais A aprender Então agradeço Essa presença No programa Madrugada com Deus De cada um de vocês Tá certo? Então só resta Dizer a ti Que a paz de Deus Que a paz do Cristo E de Maria Santíssima Esteja agora e sempre Em nossos corações Salve Jesus Salve nossa mãe Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Música 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 Legenda Adriana Zanotto